Música Crianças, meninos e meninas, concentrados e preparados para fazer bonito na passarela. A sexta edição do desfile da beleza negra revelou costumes, roupas e traços que só a cultura negra tem. O evento recheou a noite de sábado, dia 30, com modelos profissionais, líderes de movimentos e modelos cabistas, com muita expectativa de entrar e fazer bonito. Cor dos olhos castanhos, cor dos cabelos castanhos, zanob, dançar, balé clássico e jiu-jitsu. O time preferido é o Flamengo, ator de uma ideia, cantora. Nunca dá para acostumar, quando você perde o frio na barriga perdeu a graça. E tem as meninas menores aí, a gente viu que você arrumando elas, ajudando, você se sente meio que mãezona de todo mundo agora? É, assim, né? E minha irmã também, pequena, está desfilando, então eu ajudei a arrumar as outras linhas também. Como a gente já desfilou há mais tempo, a gente ajuda a arrumar os menorzinhos agora. Você espera o que desse desfile de hoje, Naomi? Ah, assim, eu só espero que dê tudo certo, né? Ninguém caia, não acontecer nada de ruim com ninguém, só que corra tudo bem. Não tinha idade para entrar na passarela e as veteranas ajudavam a preparar o look da criançada que, pela primeira vez, iria mostrar as curvas. Eram 40 participantes, sem contar com as crianças, que não concorriam, mas também estavam cheias de expectativas. Essa galera aí que está começando agora o primeiro desfile de todo mundo, Ana Flávia, como é que está a emoção aí? Primeiro desfile, por que você quis desfilar? Ah, porque é muito orgulho, muito prazer de estar aqui, presente com vocês, com as pessoas. Ana Clara, primeira vez também que está com friozinho na barriga, o que você espera dessa noite aí, bonita? Eu espero que dê tudo certo, que todos nós possamos ser orgulhados de estar aqui. E essa roupa sua aí, você gostou? Gostei. Os rapazes também tiveram vez. O look era bem natural, todos sem camisa e com o corpo pintado. Gabriel Moreira falou da importância de representar o povo negro. Uma raça que é muito discriminada e aí estamos vendo como está sendo agora, está melhorando cada dia mais e mais. É uma grande revolução já. Na hora do desfile, muitos gritos e aplausos. O glamour tomou conta e alegrou o público. Os jurados também ficaram satisfeitos com o que viram. O desfile avalia beleza, simpatia, trajes de banho, postura e elegância. As notas são atribuídas quando os modelos vão para a passarela de trajes de banho, sunga e biquíni, mostrando as curvas das belezas negras. O público encantado não cansava de tirar fotos e aplaudir as belezas negras que se apresentavam, não só para enfatizar a beleza, mas também para lembrar a importância de valorizar a cultura do negro. Esse evento que é prestigiado pela consciência negra, que foi no dia 20 de novembro, é de suma importância que na nossa cidade, como em todo o país, tenham mais eventos como esse. Porque a questão do negro ainda é muito difícil no nosso país. Então é muito importante que cada um prestigie, pelo menos nós que somos da raça. Nós temos que ser os primeiros a estar prestigiando esses eventos. E na categoria feminino, o primeiro lugar foi para Renata Ribeiro. E quem levou o primeiro lugar para casa na categoria masculino foi o Gabriel Guimarães. E quem levou o primeiro lugar para casa na categoria masculina foi o Gabriel Guimarães.